Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Fiat Fiorino picape à venda a partir de R$ 10.000. Eu fiz uma seleção com Fiat Fiorino com preços entre R$ 10.000 e R$ 35.000. Já deixe seu like. Se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se no botão vermelho e ative as notificações. Vou deixar uma meta de R$ 2.000. Se esse vídeo chegar a R$ 2.000, eu faço mais um vídeo com Fiat Fiorino à venda. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamente, é mais eu faço. Só paga qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois do negócio fechado. A primeira é uma Fiat Fiorino. Ano 1993, modelo 1994. Carro todo reformado. Gastei muito no motor, mas está sem compressão. É o que diz o vendedor. Fiorino na cor prata. Carro está em bom estado de conservação. Pintura está boa. Rodas de aço pintadas de preto. Carro está muito bom no pneu. Por dentro o carro está em bom estado. Foração dos bancos, forças e portas. Massa dentas internas. Carro tem som. Carro muito original por dentro e por fora. O vendedor gravou um vídeo falando sobre o veículo. Ele vai explicar o que ele gastou no veículo. Olha a bichinha zerada aí, ó. Ó. Tudo zeradinho. Lanterna zerada. Frizo tudo novo. Frizo comprado no Mercado Livre. Pneuzão tudo zerado. Ela está um pouco suja, né? Que estava chovendo, estava garuando. Então sujou um pouco. Esse retrovisor é tudo novo. Coloquei tudo novo esse retrovisor. Ó. Os pneus. É tudo novo, ó. Os quatro zerado. O estepe também é zerado. Ó o estepe. O estepe é zero. Tudo limpinho, ó. Bateria na garantia. 350 para a bateria. Pera aí. Deixa eu arrumar o capô aqui. Aqui dentro dá para ver dentro aqui, ó. Kit de embreagem novinho aqui dentro. Zerado o kit de embreagem. Cabo, bobina, vela, tudo novo. Bomba d'água. Bomba d'água zerada também, mas não vai dar para ver aqui, não. Dá para ver ela aqui embaixo, aqui, ó. Zerada a bomba d'água. O cabeçote foi feito. Aqui o... Hidrováculo zero. 350 para o hidrováculo de freio, ó. Cilindro mestre zerado também, ó. Filtro de combustível, filtro de óleo. Tudo zero. Só pegar e andar. Essa Fiat Fiorino é equipada com motor Fiasa 1.0, motor carburado, mesmo motor do Uno Mille, motor B econômico. Essa Fiat Fiorino encontra-se em Cotia São Paulo e o preço é 10 mil reais. A próxima Fiat Fiorino, ano 1990. Raridade, Fiorino picape, ano 1990, carburada. Toda em dia de documentação, em meu nome. Dutia em branco, placa do Mercosul. Carro possui detalhes de lata, etc. Como todo carro velho. Chamar somente interessados. Aceito trocas por moto. Carro de menor valor, mais grana. Não baixa o valor. Despeço curiosos. Fiorino LX. Cor amarela. Picapô muito bonita nessa cor. Tá com as faixas laterais. Motor 1.6, carburado. Direção mecânica. Tem apenas som. Alguns detalhes. Dilataria segundo o vendedor. Rodas de aço com calotas. Pneus aparentemente meia-vida. Capota marítima. Por dentro tá em bom estado. Tapeçaria do carro tá boa. Fouls e portas, tudo ok. Volante original, carro muito original. Essa Fiorino é a gasolina. Não possui kit GNV. Essa Fiat Fiorino encontra-se em Canoas, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 12.000. A próxima é a Fiat Fiorino 1.6, ano 1991. Toda revisada. Motor, câmbio, suspensão dianteira, freios completos e feixe de mola reforçado. Fiorino LX. Carro básico com direção mecânica. Pintura do carro aparentemente boa. Faixas laterais. Rodas de liga leve do Palio. Pneus usados a meia-vida. Picapô muito bonita, de uma cor muito bonita. Stone verde. Por dentro tá razoável. Bancos em couro. Banco do motorista tem marcas de uso. Precisa fazer apenas a tapeçaria. Mas não tá tão feio. Também. Painel completo com conta giros. Volante de quatro raios. Não tem os equipamentos do carro, mas dá pra ver aqui. Nas fotos. Que esse carro tem vítimas elétricas. Ainda é motor carburado. Motor 1.6. Essa Fiat Fiorino encontra-se em Guarulhos, São Paulo. E o preço é R$ 14.990. A próxima é a Fiat Fiorino, ano 1993. Fiorino com motor 1.5. Carro bem conservado, pintura boa. Não tem amassados. Rodas de ferro. Pneusada do carro muito boa. Tem capota marítima. Caçamba do carro tá em ótimo estado. Não tem nenhuma foto do interior do carro. Carro básico com direção mecânica, 366.000 km, motor Fiasa, a gasolina. Essa Fiat Fiorino encontra-se em São Paulo, capital. E o preço é R$ 18.900. A próxima é a Fiat Fiorino LX, ano 1995. Relíquia, 95% original. Sem nada para fazer, só andar. Pneus excelentes. Suspensão em frios revisados. Motor 100%, sem barulhos. Somente vendo, não aceito trocas. Carro de particular, tratar com Anderson. Fiorino LX, versão top de linha da época. 1.6 MPI. Tem vidros elétricos, som. Direção mecânica, 190.000 km no anúncio. Carro a gasolina. Bem conservado, pintura muito boa. Carro de uma cor bonita. Um cinza. Faixas laterais. Rodas de ferro, pintadas de preto. Pneusada do carro, muito boa. Por dentro o carro está em bom estado também. Bancos em couro. Fação do teto, fosso de portas. Tudo ok. Picape muito bonito. Essa Fiat Fiorino encontra-se em Franca, São Paulo. E o preço é R$ 19.500. A próxima é a Fiat Fiorino. Ano 1995. Fiorino 1.5 IE Tracking. Botão 1.5 Nacional a gasolina. Placa final 2. Documentação ok. Só paga em 2024. Mecânica perfeita. Lata perfeita. Pneus novos. Suspensão ok. Interna impecável. Engate de carreta. Lona marítima. Observação. Não tem ar. Nem tem direção hidráulica. Não teve GNV. Carro utilitário. Mas em excelente estado de conservação. Carro muito perfeito. Sem podres. Fiorino Tracking. Verde escuro. Pintura do carro. Está boa. Carro bom de pneus. Carro muito original. Com as rodas originais. Engate. Capota marítima. 233 mil quilômetros. Por dentro. Está em bom estado. Faça um dos bancos. Foros de portas. Tudo ok. Motor 1.5. Engenharia eletrônica. Motor a gasolina. Essa Fiat Fiorino encontra-se em Jaraguá do Sul. Santa Catarina. E o preço é R$19.900. A próxima é a Fiat Fiorino. Ano 1992. Carro em excelentes condições. Motor argentino. Gasolina. Pneus novos. A Fiorino LX. Verde. Tem som. Vídeos elétricos. Direção mecânica. 207 mil quilômetros no anúncio. Quase 208 mil. Pintura do carro. Aparentemente boa. Carro também conservado. Está com as rodas bonitas. Essas rodas. Acho que são do Palio. Mais novo. Faixas laterais. Tem quebra-mato. Estribos laterais. Tubulares. Tem quebra-mato. Santo Antônio. Com faróis auxiliares LED. Não tem nenhuma foto interior do carro. Pneus do carro. Aparentemente meia vida. Motor 1.6. A gasolina. Essa Fiat Fiorino encontra-se em Campo Limpo Paulista São Paulo. E o preço é R$ 21 mil. A próxima é a Fiat Fiorino LX 1.6. Ano 1994. Carro para pessoas exigentes. E para quem gosta. Sou terceiro dono. Carro possui manual e chave reserva. Possui algumas notas de manutenção também. Quatro pneus novos. Vidros elétricos. Calotas originais da época. Vendendo porque ia fazer um projeto. Mas acabei desistindo. Aceito. Troca por carro do meu interesse até R$ 40 mil. Fiorino LX. Prata. Picape muito bonita. Bem conservada. Pintura boa. Carro muito bom de pneus. Santo Antônio. Com faróis de milha. Por dentro. Está em bom estado. Flação dos bancos. Rousa e portas. Tudo ok. Direção mecânica. Motor 1.6. Com injeção eletrônica. É a Fiorino 1.6 E. Motor a gasolina. Essa Fiorino encontra-se em Nova Lima, Minas Gerais. E o preço é R$ 26 mil. A próxima é a Fiorino LX 1.6 E. Ano 1994. Vidros e travas elétricas. Ar quente. Rodas 14. Mecânica revisada. Lataria refeita. Pintura na cor original, mas com verniz fosco. Veículo de uso diário. Picape está bonita. Tem direção mecânica. Vidros, travas elétricas, alarme e som. 320 mil quilômetros rodados. Uma cor muito bonita. É um vinho. Ela é um vinho fosco. Ficou mais bonito ainda. Pneus do carro. Estão bons. Rodas de ferro grandes. Santo Antônio. Com faróis de milha. Por dentro está em bom estado. Falação dos bancos está boa. Dois lugares. Volante 3 raios. Do Tempra. Painel completo com conta giros. Motor 1.6 E. Motor com injeção eletrônica e gasolina. Essa Fiat Fiorino encontra-se em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 27.500. A próxima é a Fiat Fiorino. Ano 1991. Fiat Fiorino Picape. Placa preta. De coleção. Raridade. Impecável. Motor 1.500 Fiasa Nacional. A gasolina. Caçamba curta. 4 pneus zero. Manual do proprietário. Chave cópia. Vidros e travas elétricas. Som e alarme. 88 mil quilômetros. Está em Alfenas, Minas Gerais. Picape é uma raridade mesmo. Uma Fiorino Picape. Já com placa preta. Carro muito original. Excelente estado de conservação. Pintura muito boa. Rodas de ferro originais. Pneus muito bons. Placa preta do Mercosul. Capota marítima. Caçamba em ótimo estado. Picape muito nova mesmo. Para-brisa original. Com os selos. Tem todos os manuais. Chave cópia. Por dentro o carro está em ótimo estado. Forros dos bancos. Das portas. Volante. Carro todo original. Tem som. Da Pioneer. MP3 Player. Tem até uma caixinha de som atrás dos bancos. Motor Fiasa 1.5. A gasolina. Direção mecânica. Essa Fiat Fiorino encontra-se em Alfenas, Minas Gerais. E o preço é R$ 35.000. Para entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixo. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que responda. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o José Eli. Barbacena, Minas Gerais. José Nilson. Santa Vitória, Minas Gerais. Roberto Andrade. Resende, Rio de Janeiro. Sebastião Lessa. Tanque Novo, Bahia. Luizinho Caçamba. Cajazeiras, Paraíba. Carlos Sena, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Wellington Santos, Fortaleza, Ceará. Antônio Augusto dos Santos. Luzilândia, Piauí. José Laurindo de Souza. Barra, Bahia. Heraldo Santos Souza. Itaúva, Rio de Janeiro. Isaías Lobato, Pinheiro Maranhão. Alexandre Mesquita, do Táxi. João Pessoa, Paraíba. Sérgio Nunes, Alexânia Goiás. E Flaviano Gonçalves Reis. Nova Ponte, Minas Gerais. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, a sua sugestão, o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assiste um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.